Olá, bem-vindos a Dunning Sunplay. Oi, eu sou a polícia. Eu sou o Samir e vamos jogar um jogo que eu joguei pra caramba no arcade e no Saturn, que é o da Hard Arcade. Na verdade não é do De Matar, é um jogo... É da Fox. É da... vocês só pegaram direito. É de 96. 97. Tá, o 96 é o arcade. E... é baseado num jogo que parecia muito com o plot do De Matar, mas... É 11 de setembro o helicóptero? Não, não, não. Não era. E eles colocaram no Estados Unidos como da Hard Arcade, porque vendia mais, já que o De Matar tava bombando. Então vamos começar? Vamos. Eu adoro Bidin' Up. E são os poucos Bidin' Up 3D que... Parar esse 2D, porque normalmente é uma porcaria. A gente começa no helicóptero, flambo... Porque é assim que começa, né, quando começa, assim, no... O cara se deu um soco. Opa, pra caramba. O senhor tem dois botão, né? Não, tem três. Tem um soco e um chute. Olha, dá um treco pra trás. Isso aí, Dunning. O que você vai fazer? Eu tenho que saber como é que dá um... Tem uns agarrões especiais nesse jogo. Uh, ouviu? Dá um pra trás. Eu peguei... Putz, eu tô atrás da porta, né? Como é que agarra? Como é que agarra? Esqueci. Uma agarra... Isso, valeu. De nada. Eu dou uma cotovelada ninja. Bola de fogo. Isso aí. Como é que você pega isso? O que botão é? Ponto, eu vou te socar. Ah, pra variar. Você dá uma... Sai, você dá uma... Esse jogo parece aquele outro. Eu sei. Com muitos outros da época. Eu sei. Parece fighting force, eu sei. Fight force! Dunning, eu não sei se você tá me batendo ou eu os cara, eu não entendo. Não sei, você tá apanhando... Não, eu tô tentando atirar neles, mas tá difícil. Olha, minha cabeça tá... Tá, tá indo... Toma, atira. Pronto. Fica rodando. Tá lendo. Ué, tem que apertar o botão... Eu não sei qual que é o botão de chute. Esqueci. É punch. Eu apaitei, você. Não sei, eu nem tô aí. Não, porque eu acertei. Sabe o que isso faz? Enfrentar menos inimigos. Só isso. Que pobreza. Isso aqui é o quê? Tá pra você pegar aquilo. Olha o relógio! Relógio! Dunning, isso aqui é brujá o negócio. Ah! Ele tá com a Rocket. Melhor você pegar dele. Isso é uma caixa preta, não é uma Rocket? Também. Não, também. Ai, caramba. Como é que tá agarrando esse jogo? Eu não lembro como fazer isso. Você aperta pra baixo. Não. Você segura e aperta pra baixo. Não. Ah, ele deu um choque. Então tá bom. Eu tô errada e estou socando eles porque eu quero. Isso, tá explodindo eles. Não tá socando. Eu não sei quem é você. Nossa. Dunning, agora tenho certeza. Você bate em mim. Isso é muito mal. Eu vou tentar pegar essa tira aqui. Não quero violência com você. Não venha atrás de mim. O que é aquilo? A vida. Vida. Ah, é bom pra você, então. Eu vou tentar. Você tá com metade da vida também, ó filho. Mas você pode pegar enquanto eu pego um objeto, ó. Isso aí. Mata o gordão. Vou ficar dançando um break. Acabou a caixa preta. Vai na porrada. O gordão da barrigada. É, brigada. Você tacou a arma na minha cabeça. Eu quero ver se eu pego isso aqui. Ah! Que foi isso? Ele tentou... Ah! Será que você tem que fazer soco, soco, chute? Ah! Pra dar um golpe decente, ó. Viu? Dá um iá! É o melhorzinho dele, ó. Uou! Aiá. Aiá. Olha as coisas da parede. Não, dane. Eu pego você? Eu acho que pega. Uh! Caiu. Você deixou no chão. Como todo bom jogo. Uau! Cara, isso era tão mais bonito na época. Muito feio. Era bonito ao quadrado. Ah! Era legendado no Saturn. Ih! Já era. Essa menina vesga. Ah! Que a gente tem que salvar. Ah, tá. Coitada. O quê? Aquela vesga? Que eu tenho que salvar ela. Ah! Olha os dois. Hahahaha! Oh! Parece muito aquele jogo que você gosta. Oh! Eu já tô sem camisa que nem no filme, lembra? Oh! Eu tô dando spray nele, ó. Nossa! Que spray! Spray! Ah! Dani! Ele tá atrás de você. Ah! Eu tomei porrada disso. É uma pistola, ó. Ah! Esse aqui é demais de mim. Oh! Eu pego. Oh! Vem o cara! Prendi ele, ó. Aí, ó. Se eu prender ele, acaba, viu? Ele já mora, né? Se eu prendi ele, ele tá agarrando de costas com uma pistola. Ou sem pistola, né? Somente com uma pistola. Eu não peguei nada, né? Espera. Temos que pular nessa parte, se eu não me engano. Opa! Cuidado! Jump! Uh! Sucesso! Você, em vez de ficar com mais roupa, eu acho que ficou com... Ah! Tem que pular nessa parte. Uah! Cara, eu tentei. Uah! Como é que já foi aquele jogo lá que você jogava com a sua irmã o dia inteiro? Porque a gente tentou jogar no canal? O dia inteiro? Como assim? Aquele jogo lá que você falou, olha que bom! Aí eu falei, daí não tem som nenhum. Ah, porra, eu quero ir o som. O som aqui não existe. Não! 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 Eu sei. Eu tô tentando... Uou! Olha! Foi tão bonito! O que que é um H? É, Dani. O detalhe é que não tá na minha linha. Eu tô tentando. Eu sei. Tá difícil. Eu sei. Eu não tenho a noção de profundidade. Eu... Tu sei. Eu quero saber como é um H. Shoryuken. É, eu falei pra você já. Se não quer... O Shoryuken é pra cima e pra baixo e os dois botão. O de soco e o de... O que chama? E o de pulo. Pai Shoryuken. Pai Shoryuken. Não. Ih, agora eu não lembro. A minha memória já esquece. Kick. Só eu faço isso, Dani. Kick. Só você kika. Uou. Ah, isso é um bom exemplo de quick time event decente. Que não atrapalha muito o jogo. Ele tá mijando, que feio. É. Pega aquela... Não, deixa eu pegar isso aqui. Esse rifle anti-tanque no prédio. Ó. Você acha exagerado isso? Mas a gente não importa. Ô Dani, que tal você... Isso. Ah, você já pegou já. Já. Ah. Eu tô tentando fazer alguma coisa. Eu levei porrada do quê? Aqui são papéis dihélicos? Eu... Eu... Possivelmente. Eu não lembro. Pronto. Ah, mal. Ai. Eu esqueci que eu posso bater em você. Não, sai daqui. Meu, é muito difícil. Sai aqui. Tchau. Isso aí, Dani. Tira daqui da bunda. Isso aí. Japoneses. Eu não sei o que é isso. Não. Para de atirar entre a gente. Atira neles. Opa. Tem um peladão aqui. Tem um tsumon aqui. Tem um tsumon aqui. Tem um tsumon bombado. Isso existe? Acho que sim. Ah. Olha, ele fala que é um pedaço de madeira, mas parece que é um pedaço de cano isso aqui. Bizarro. Ai, é. Ai, é. Ai, é. Ai, socorro. Dani. Socorro. Caramba, Dani. O quê? Estou socando. Eu sei. Você tá socando muito ele até. Eu dei um shoryukin do outro lado. É mais difícil dar shoryukin em mina. Opa. Não lembro o que que é agora. Opa. Que que. Você que fez, hein. Você que ficou. Foi você. Ah, você matou uma. Legal, ó. Tem um pintinho atrás do... Nas costas dela. Ai, que bom. Já ia ficar preocupada. É, pintinho de outro lugar é outra coisa. Ah, tem robôs também. O que é não, né? Então tá. Você pega aquele plexo estranho. É uma porcaria. Ai, eu estou levando porrada demais. Eu vou morrer. Era tão bom esse jogo. Tomou uma porgaria. Socorro, vamos morrer. Eu peguei o objeto duas vezes, o objeto foi pro saco e... Isso é uma TV, você pode tacar a TV no robô. A TV explodiu. É uma TV? Eu espero que seja. Ela está indo muito melhor que eu porque não estou acompanhando da... Olha isso, está quase aquela. Parece que pode me ajudar. Ficou o vilão? Estou louco. Dani, socorro. Estou dando uma porrada, me ajuda. Olha a TV. Ah, meu Deus, saiu um raio. Então pega. Pronto, sai aqui. Pega a TV e taca nele. Olha, combo! John McClane. A gente não viu o último filme, né? Acho que não, hein? É um filho dele. Olha! John sumiu! Não está falando tão mal do último filme. Nossa, o que que é isso? Ele correu! Olha o teto! É difícil animar escadas. Sabe o que é animar? Animar subindo escadas era uma coisa difícil antigamente. É ser só do teto. É. Olha a balinha. É a gente. É a Kikano. Era para ter um airframe. Era para ter um mapa ali? Era, né? Ah, tá. Porque ele não faz mais sentido ter uma bolinha sem nada, né? É. Oi, gente! Oi, gente! Socorro! Vou morrer! Vai dar umas piruetas animadas. Vou pegar uma Shinigun já. Dani. Por quê? Eu estou socando. Eu sei. Mas você está dando porrada ou não? Eu não sei. É mó confusão. Estou... Batendo. Estou... Batendo não é uma boa. O cara está atrás da porta e... É isso aí mesmo? Toma! Quem que deu tiro na gente? Fantasma? Os Azul ali. Ah! Caramba! Pera! Olha o cagarrão que eu dei, meu! Putz! Que da hora! Ô, louco! Precisa começar a agarrar os caras. Nossa! O que aconteceu agora? Quero saber como é que agarra. Eu esqueci. Ah, é assim? Ah, eu peguei uma pistola. Uma vida! O que é isso? Cara, você acabou de morrer. Eu estou quase morrendo. Ah, você deu um tiro atrás de você? Opa! Como assim? Eu dei um tiro e virei. Eu achei que você era inimigo. Ah! Olha o outro... Olha ele rolando! Spec Ops! Não! Eu quero bater em você, mas tá difícil, filho! Toma! Nossa, é muito tiro vesgo, né? Caiu! Aham! O que tem aqui? Engraçado, ela segura a arma e... Opa! Olha a outra! Você contrataria uma mina dessa para defender o seu plano de roubar? Óbvio! Dinheiro do copo do prédio. Ferrado! Ai meu Deus! Meu Deus! Como é que já ouviu o prédio do primeiro filme? E daí você quer de mais de mim? Ah, acho que... Ai, nossa! Tinha um nome em japonês! Esqueci o nome! Nakomi? Nazomi? Não, não era isso. Nikita? Não é Nikita! Não, não era a filme Nikita. Nikita, Nikita. Não era a filme Nikita. Era... Ah, esqueci. Pois eu lembro. Uh, tem agulha no meu bumbum. Não, Timonchete? Eu apertei errado. Eu apertei o botão de porrada no meio do pulo. A gente levou tiro na bunda. Tiro na bunda. Opa! Que isso? Hum... É o doente verde? Não, não é doente verde. É doente verde, amor. Tudo a ver. É, tudo a ver. Vou pegar a cadeira. Nossa, deu certo! Jump! Não. Jump já foi, gente. Dani, foi uma ótima cadeira que você deu nele. Pera, dá pra pegar isso aqui? Não. Pega essa cadeira. Vou te salvar! Obrigado! Sai! Eu tô te salvando mais que outra coisa, né? Ui, dá pra bater no chão? Ah, eu morri. Você tá quase lá, né? Dani, você... Eu não sei o que aconteceu. Isso tá difícil pra caramba. Dani, para de inventar coisas. Eu tô chorando que é muito ruim. Eu quase não consigo ganhar em combo. Cai. Eu sei. Dani, vamos logo. Dani! Obrigado. Só porque você ia rodar que nem um piano. Só a pureza, né? Ai, caramba, pera. Nossa. É. Eu tô tentando... Eu vi o Pera na parede. Eu dei um chorinho aqui na parede. Ó, chorinho aqui é muito ruim. Caramba. Isso, bate em mim. Dani, é difícil virar isso, sabe o que é? Eu tenho isqueiro, ó. Ficou louco. Tchau. Deixa eu dançar no seu corpo. Não dá. Dá sim. Vamos, parceira. Loira. Ah, mano. Ele tá ficando irritado porque a gente tá... Ele parece um outro vilão. Qual os 200 que tinha... Ó! Careca. Nossa, será bem feito na época. Ó, ela vai pegar o... Mentira, não caiu lá não. E o outro abriu, ó. Ó, esse dinheiro. Tu. Toca. É, pasos Александãos. Tá, eu tenho. Tchau, especiador.